Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal de vídeo-aula sobre o MLT App Inventor. Hoje a gente vai dar prosseguimento naquela playlist que eu estou fazendo sobre os sensores, sensores que a gente pode usar do smartphone dos nossos apps. Na verdade, o que a gente vai ver hoje não é nem categorizado como sensor pelo App Inventor, ele está aqui na parte de mídia, aqui nos componentes, mas eu considero de certa forma o sensor porque ele envolve microfone para gravar áudio, o próprio áudio para falar, o texto, etc. A gente vai usar esses dois componentes aqui, o reconhecedor de voz e o texto para falar. O que eles fazem, basicamente? O reconhecedor de voz escreve um texto que você está falando. No app você vai falar, ele vai abrir seu microfone, você vai falar e ele vai escrever um texto ali numa legenda que a gente vai colocar. E esse cara aqui é o contrário, a gente vai colocar o texto, esse texto para falar, a gente digita o texto no app e o texto é falado pela voz lá do app. Então, a gente pode usar as duas vias dessa comunicação, tanto falar um texto que a gente escreveu ou escrever um texto que a gente esteja falando. Essa propriedade até de escrever um texto que a gente está falando, que a gente usa o reconhecedor de voz, ela é, em geral, bastante útil. Eu tenho instalado no meu smartphone um appzinho que eu fiz aqui, porque é bem simples, que é basicamente o que eu uso para quê? Por exemplo, você está no WhatsApp, você está falando com as pessoas e tal, e tem pessoas, às vezes, que você não pode mandar áudio. Já está em uma reunião, enfim, ela só pode mandar texto escrito. E, às vezes, você também está com o problema de ficar digitando texto. Sei lá, está dirigindo. Bom, se você está dirigindo, você não diria nem estar usando o smartphone, mas, enfim, acontece. Então, você está com o problema de digitar, você não pode olhar para o smartphone para digitar, um texto mais complexo, etc. Então, você fala o texto, o app vai escrever aquele texto que você está falando, e é o que eu faço, eu vou lá, na legenda onde o texto está aparecendo, copio aquilo e jogo no WhatsApp para uma pessoa que, eventualmente, não pode estar recebendo áudio. Então, é bastante útil, de certa forma. E, por exemplo, eu tenho filhos em casa, minha filha adora usar esse app, acha que é mágica, ela está falando um texto, está escrevendo, ela escreve um texto e uma voz fala, ela fica bem animada. Então, tem esse caráter mais de entretenimento também, e pode ser útil. Você pode linkar até com outros elementos, como, por exemplo, aqui, o social, aquilo que eu falei do WhatsApp, ao invés de você mandar o texto pelo WhatsApp, que você precisa fazer uma operação meio manual, copiar o texto e colar, aqui ele já tem interface direta com SMS, por exemplo. Você poderia usar esse cara aqui para pegar o texto que vai aparecer na legenda, que você falou e apareceu na legenda, e pegar aquele texto e botar direto no SMS. Tem interface com o Twitter, você pode usar isso para postar alguma coisa no seu Twitter, você falou, ficou escrito na legenda, e aquilo vai ser postado no Twitter, enfim, você pode fazer interface com outros elementos. O interessante, se fosse uma interface automática com o WhatsApp, seria bem interessante de fazer essa, como é, como é SMS, o próprio Twitter. Só que o WhatsApp não tem uma API pública ainda, ele tem uma API corporativa, que ele chama, que tem algumas funcionalidades, mas a API não é aberta para você poder fazer interface direta com o WhatsApp por meio de um app aqui, no App Inventor, por exemplo. Então, tem essas possibilidades, esses elementos que a gente vai usar estão aqui na parte de mídia. Esses dois caras vão ser aqueles componentes invisíveis do app, você traz para cá, já os dois, eles vão estar aqui embaixo, eles não vão aparecer na tela, assim como a grande maioria dos sensores, eles ficam como componentes invisíveis. E o que acontece, na verdade, é o seguinte, onde é que está a mágica por trás de você falar uma coisa e o seu app conseguir escrever aquilo que você está falando? Na verdade, a gente não vai construir essa solução de interpretar uma fala e escrever alguma coisa. O app Inventor usa por elemento nativo o serviço da Google para isso. Então, o que acontece, ele vai pegar seu áudio, vai mandar lá para a Google, para a nuvem da Google, para o serviço dela, para ela poder escrever aquele áudio e a Google vai te retornar o texto que vai aparecer na nossa legenda, de certa forma. Então, quem está fazendo o trabalho, na verdade, é a Google. Tanto que para isso funcionar, você vai ver que vai ter que estar conectado à internet. Se você não estiver conectado à internet, esse app de escrever o que você está falando e falar o que você está escrevendo, ambos são servidos pela Google, nesses dois serviços, não vai funcionar. Então, o que está acontecendo, ele está pegando os dados que você está inserindo no app e jogando para a Google, fazendo a translação desses dados, de certa forma, ou pegando o áudio e escrevendo um texto, ou pegando um texto e transformando no áudio e devolvendo para o telefone, já no formato final, para a gente utilizar. Então, tem que estar conectado à internet e é a Google que está fazendo isso por trás. A gente está usando, mais ou menos, só a interface com o usuário para tornar isso uma coisa bem intuitiva. A gente vai ver que é um app bem simples, não tem maiores problemas em fazer, é bem tranquilo, com essa ressalva de que, na verdade, isso está sendo indo na Google, na nuvem da Google, para ser resolvido. A gente não precisa pagar, acho que o App Inventor tem parceria com a Google para esse tipo de serviço, a gente não precisa pagar, mas existem alguns serviços na Google que são pagos e tal, mas esse o App Inventor traz de forma nativa. Só um lembrete, eu botei uma enquete lá no canal perguntando qual era o assunto que as pessoas gostariam de ver na próxima aula e ganhou a Fusion Tables. Esse vai ser o próximo, porque eu estava com um problema lá na Fusion Tables, acho que era a versão do App Inventor, estava dando um problema aqui para mim, no meu desktop. Eu mandei até um e-mail para eles já resolveram, a princípio está resolvido. Eu vou fazer um novo teste, no máximo, na semana que vem, eu vou subir para essa videoaula do Fusion Tables, que envolve banco de dados, etc. É um serviço de banco na nuvem, bem interessante. Então, quem estava esperando, espera só um pouquinho mais. Na verdade, esse cara entrou na enquete, esse texto para falar e falar o que escreve. Não ganhou, mas ele meio que furou a fila do Fusion Tables como próxima videoaula. Mas prometo que a próxima, de verdade, será a Fusion Tables, provavelmente na semana que vem. Então, vamos lá, vamos para o App propriamente dito. O que eu vou precisar? Eu já tenho esses elementos aqui. Se eu for lá nos blocos, esses caras já estão aqui para serem utilizados de fato. Uns blocos associados ao reconhecedor de voz, a gente vai usar esses blocos. E os blocos associados ao texto que vai ser falado. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui na interface, o que eu vou precisar? Eu vou precisar, vou usar um botão, que vai ser, o que eu vou usar com esse botão. Vai ser o botão que vai estartar a gravação do meu áudio. Então, eu vou apertar nesse botão e o microfone vai ser aberto e ele vai começar a gravar o meu áudio para mandar para a Google esse áudio. Eles fazerem a decodificação em texto, a Google me devolver em texto e eu apresentar numa legenda. Como eu falei, a gente não precisa se preocupar como a Google está fazendo isso, qual é a interface, tem que passar uma chave, não tem a API. Enfim, isso já está tudo resolvido. É só usar os blocos direto. Então, o meu botão aqui, eu vou botar ele como um nome desse botão aqui nas propriedades. Vou botar gravar. Porque vai ser esse botão que eu vou apertar, vou centralizar a tela toda aqui. só para talvez ficar mais organizado, alinhamento vertical, centro e horizontal também. Então, eu vou ter esse botão gravar. Porque quando eu apertar, de novo, repetindo, ele inicia a gravação no microfone. Até a primeira vez que você usar, ele vai pedir permissão para ele usar o microfone do seu smartphone. Então, ele vai gravar e ele vai apresentar o texto em uma legenda para o que eu vou colocar aqui. Então, eu vou começar aqui esse texto aqui, dizendo o texto falado é, três pontinhos, né? E aí, opa, escrevi esse falado errado. Vou consertar aqui. E aí, quando a Google retornar o que foi decodificado do meu áudio para texto, ele vai sobreescrever esse texto aqui na legenda. Eu deixei ela com tamanho automático, tanto de largura e altura. Então, o que eu mandar de gravação aqui vai voltar como texto, sobreescrevendo isso aqui. Esse texto falado é vai sumir porque ele vai sobreescrever o conteúdo com o conteúdo que foi decodificado da gravação. Então, essa vai ser a minha parte de transformar um áudio num texto. e a parte de falar o texto, né? Aí, eu vou ter que escrever alguma coisa. Então, eu vou pegar uma legenda aqui e deixei ela aqui embaixo vazia só para pegar duas, só para dar um espaçamento entre a parte de cima e a parte de baixo. Isso é um truque, geralmente, que a gente usa bastante aqui na parte de interface para poder organizar melhor os elementos. Na verdade, essas legendas não serão usadas, né? A única que eu vou usar, de fato, é a 1, tá? Que vai ser a legenda que vai escrever o texto que eu falei. E agora, a gente está na parte de falar o texto que eu vou escrever. Então, jogar uma caixa de texto. Aquelas legendas, na verdade, elas estão aqui, né? Só que eu não botei texto em nenhum. Então, é como se fosse um espaço em branco para organizar melhor. Isso é muito comum, né? E aqui está a caixa de texto que eu vou colocar para falar um texto. E eu vou colocar como dica na caixa, né? Que a gente já usou isso bastante. Que é aquele textinho que fica meio cinza, né? Meio claro. Só dentro da caixa para indicar ao usuário o que ele espera, né? O que o app está esperando de que você escreva ali naquela caixa de texto. Uma informação, sei lá, um número de um CPF, um nome, um endereço. Nesse caso, vai ser o texto que a gente vai escrever para ele ser falado. E aí eu vou escrever aqui na dica, desculpa, vou escrever assim, escreva o texto a ser falado. Só para o usuário ter uma noção, né? Aqui, na verdade, não está aparecendo a dica, mas quando o app for rodar no smartphone, essa dica vai estar dentro dessa caixa de texto e o usuário vai poder falar. E aí agora, ao contrário, né? Nesse aqui, eu tinha um botão para gravar o áudio que eu ia mandar para a Google para ele voltar como texto. E aqui agora, eu vou ter um botão que vai disparar esse texto que está na caixa de texto para a Google para ele voltar como áudio, tá? Então, eu também vou ter um botão agora que eu vou associar essa caixa de texto e aí eu vou botar aqui como texto para esse botão falar texto, tá? Então, a minha interface é basicamente isso. Eu tenho as duas vias aqui. Nesse botão, eu vou gravar, vai abrir o microfone, vou mandar um áudio para a Google, vou receber como texto que vai ser mostrado nessa legenda aqui. E esse aqui de baixo, vou escrever um texto que quando eu apertar esse botão, o texto vai para a Google, a Google devolve em áudio e ele toca automaticamente. Eu não preciso, ele toca não, ele reproduz automaticamente, eu não preciso de um botão para já ter mandado o texto, o texto ter voltado como áudio e dar o play nesse áudio. Não, isso já, quando o texto, quando o áudio chegar da Google, ele já toca automaticamente. Então, a interface é basicamente isso aqui, tá? Como eu falei, vocês podem explorar de repente um pouco essa questão aqui, de linkar com o SMS, o próprio Twitter, ou ver outros apps de mensagem que tenham APIs públicas, e aí vocês podem manipular, mais ou menos naquele esquema das videoaulas que eu fiz de API, você mandar uma requisição para algum lugar com uma informação, nesse caso seria um texto ou um áudio, e aí fazer um link com uma outra mídia social, enfim, eu vou fazer, eu vou focar basicamente em como, né, falar um texto que foi gravado em áudio e como falar em áudio um texto que foi escrito, e aí a aplicação disso fica a cargo de vocês para fazer o que vocês acharem mais interessante. Então, vamos lá para os blocos, a interface é basicamente isso, tá? Nos blocos, a gente já deu uma passada rápida ali sobre os blocos dos elementos, né? Então, vamos primeiro fazer o transformar um áudio em texto, tá? O que eu tenho que fazer? Lembra que é esse botão aqui, que é o botão 1, que vai abrir o processo, ele vai automaticamente abrir o microfone e mandar para o Google quando voltar o texto aparece aqui, tá? Então, o evento que vai iniciar todo esse processo de gravação do áudio, envio automático para Google e a volta em texto vai ser estartado por esse botão 1 aqui, tá? Então, nesse botão 1, o que eu faço é chamar o... esse elemento aqui, que é o reconhecedor de voz, tá? Então, o botão 1 e aqui no reconhecedor de voz, ó, você tem esse cara, que é o obter texto, tá? O que que significa? Eu tô tentando obter um texto de um áudio, né? Então, esse cara inicia esse processo. E aí, o que que a Google vai me retornar? Vai me retornar o texto escrito, né? Que eu mandei em áudio. E aí, aqui, ó, aí tem esse botão associado a esse elemento, né? Do reconhecedor de voz, que é o cara que vai fazer o seguinte, ó, chegou o texto escrito, a Google me mandou no app, eu tô com ele aqui, faço o quê? Né? Podem ver que é aquele bloco que é autocontido, né? Nada dispara ele. Ele tem um disparo automático. Qual é esse disparo automático? É quando eu receber, né, o app, né, como eu falei, o app Inventor já tem uma API automática com a Google, quando eu receber esse texto, né, escrito, esse bloco aqui vai disparar. E aí, o que que eu quero fazer com esse texto escrito? Eu quero colocar aqui nessa legenda, que é a legenda 1. Então, aqui tá a parte da minha gravação e envio pra Google. E aqui tá o meu recebimento daquele texto escrito, né? Que é esse bloco autocontido, né? Ele não precisa de um evento. O evento automático é o recebimento do texto. E aqui vai estar o resultado. O que que é o resultado? É o texto, propriamente dito, que acabou de chegar da decodificação da Google. Então, o que eu quero fazer é ajustar a legenda 1 no texto, né, colocar um texto. Qual o texto que eu vou colocar lá? O resultado que voltou, tá? Então, a parte de escrever um texto que foi falado é contemplado por esses dois conjuntos aí de blocos, né? Digamos assim. Tá? É o envio aqui pra mensagem de voz, né? Ou a gravação que a gente mandou pra Google aqui à volta e mostrando a legenda. Então, esses blocos contemplam essa primeira parte aqui. agora a segunda parte que é escrever um texto e poder falar esse texto, né? Com o áudio. Então, agora a gente vai pro texto pra falar. É esse cara aqui que a gente vai usar. O depois... Opa, desculpa. O depois de falar... Ah, não. Desculpa. Primeiro, né? Esqueci que a gente tinha um botão associado também, que é o nosso botão 2. Então, é o botão 2 que a gente vai pegar pra disparar esse evento. Qual é o evento? É pegar o texto que tá nessa caixa de texto e ele ser falado em um áudio, né? De novo, o texto vai pra Google, volta em forma de áudio e esse áudio é automaticamente reproduzido, tá? Então, o que eu preciso aqui nesse botão 2 é desse cara aqui. Opa, cliquei errado. Desse cara aqui, ó. É esse aqui, ó. É bem simples também. É falar alguma coisa. E qual é a mensagem que eu vou falar? É o que vai estar na caixa de texto, tá? Que é o que eu coloquei ali. Esse eu só preciso de um bloco, né? Um conjunto de bloco, digamos assim. Ali o outro eu preciso de dois conjuntos, né? Porque ele meio que separa o processo em duas partes. Tá? Esse não. Ele aqui já contempla tudo. Então, eu vou escrever o texto aqui no app, lá, com o teclado do smartphone. Vou apertar esse botão. Quando eu apertar esse botão, ele vai chamar esse componente que é o texto para falar. E onde está a mensagem escrita que eu vou falar em áudio? Vai estar na caixa de texto, que foi onde eu fiz o input aqui, né? Entrada de dados com os dados escritos. Tá? Assim como as outras aulas de sensores, eu não vou fazer o teste disso, porque eu precisaria fazer o teste no smartphone, né? Não adianta usar o emulador, porque o emulador não vai ter microfone, né? Eu não vou conseguir falar nada e o emulador transformar aquele em texto. Mas podem ter certeza, né? O selo de garantia tá que isso funciona. Vocês podem pegar já, baixar esse app do jeito que tá e fazerem as conversões de texto para áudio, áudio para texto que vai funcionar direitinho. Tá? Só uma ressalva aqui no designer, nos componentes, eu tô usando o reconhecedor de voz e o texto para falar. Basicamente, no texto para falar, que é aquele áudio que eu vou ter de um texto escrito, ele deixa você escolher qual a língua que você quer, né? Que você fale. Se você usar padrão, ele vai pegar o padrão do seu smartphone que tá configurado lá como língua, geralmente português, né? Mas você pode mudar o idioma, por exemplo. Você pode botar que é alemão, inglês, espanhol, francês e italiano. O que que acontece se eu mudar essa linguagem? Ele, eu vou escrever o texto em português, né? Realmente, né? Mas o que que vai acontecer? Se eu botar na linguagem o inglês, você pode até fazer esse teste depois. Ele fala o texto em português, mas como se fosse um, aquele, um sotaque, né? Como se fosse um americano falando um texto em português. Ele fala todo engraçado, todo errado, não vai considerar tio, né? Se você falar cão, ele vai falar cal, por exemplo, né? Se você falar nação, ele vai falar nacal, com sotaque ainda americano. Então, deixa nas configurações padrão que vai ser o padrão que está no seu smartphone. Se você usa o smartphone na linguagem alemão, por exemplo, vai estar aqui que o seu idioma é alemão, tá? Mas, geralmente, a gente usa no português, né? Então, português, ele vai falar direitinho com aquela voz meio robotizada, né? Do próprio assistente da Google, aquela voz robotizada mesmo. Geralmente, é uma voz feminina, mas acho que dependendo do seu smartphone, ele pode, porque ele tem um serviço nativo de voz, isso pode ser desalterado, apesar de você receber o áudio da Google, isso, às vezes, pode ser modificado, mas, em geral, é a voz nativa parecida com aquela do Waze, né? A voz que a Google usa padrão para as coisas, né? Então, é basicamente isso, você pode vir aqui, compilar o QR Code para baixar no seu celular, tá? O app é esse, funciona. Lembrando, tá? Da conectividade, tem que estar ligado à internet, tá? Tem que estar ou no Wi-Fi, um pacote de dados 4G, para poder usar o serviço da Google, que é o que está funcionando por trás desse app, tá? Se você não tiver internet, você vai ver que vai dar erro lá na hora do seu app executar, porque ele não vai conseguir nem mandar o texto escrito para a Google transformar em fala e nem mandar o áudio que você gravou para a Google devolver em texto, tá? Então, é isso, é bem simples, é como eu falei, a interface, vocês podem fazer com vários outros apps, é bem interessante, se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu dou uma ajuda. E é isso, obrigado e até a próxima aula. e aí e aí